Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansiosa pra te ver, esperando você vir pra mim Tô ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você, como a morte pra mim Mas eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Eu vou lá pra você E do meu coração uma casa pra você